Fala ai pessoal aqui é o Luiz e hoje vamos aqui vamos aqui só eu vou mostrar aqui vamos aqui jogar o vendei ali em força em quarto episódio aqui em quarto episódio aqui a Maria ta dedicada aqui no sofá manhosa do Torella aqui no setor sofá manhosa manhosa então vamos recordes ai eu recordes meu deus cê vai eu sou Luiz 10 rampa eu sou Luiz 10 é tipo um videogame entendeu só agora vou carregar os jogos e nem um outro a gente celebrou o fogo tap então fogo farto quer dizer né vem não esqueça que você precisa é todo é todo é um lugar eu só tenho 3 como eu tenho todos que eu só tenho 3 menino o cavaleiro é eterno é sério o cavaleiro é eterno é sério o cavaleiro é eterno eu vou virar eu vou virar aqui né uma carregada no matrix eu vou virar aqui eu vou virar aqui eu vou virar aqui eu vou virar aqui a força que aumenta né eu acho que aumenta o cavaleiro é um o o o opa ponto O que é embaixo do bicho? Embaixo Descarrega Eu ainda vou ficar com a menina Olha aqui O que é que vem? É, eu tenho que ir no começo Não, eu tenho que ir no começo Eu tenho que ir no começo Eu tenho que ir no começo Opa Vou ver Vou ver Ele morreu, né? Deixa eu ver Eu estou com âmbito, se eu não me ligar era Eu ia ficar muito brava Eu ia ficar branco Não foram saudades Morri Eu quero ouvir, eu quero coxinha 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 Numa sua vida Ah! Bemisia Bemisia a luta Acabou Acabou Esse é o vídeo hört Gaste no racismo Hoje eu quero que vença de um jogo, e agora é uma moça, mas eu não deixo. Eu não tenho missão, eu não tenho mais, né? Missão, é muito importante, né? Hoje é missão, né? Tudo é missão, né? Cadê o jogo? Tá bom, tá bom, tá bom. Não tem nem bolinha na moça, né? Pô, velho, eu tô morrendo aqui. Tô cagando, gente. Vamos nessa. Passamos? Finalmente, hein? Bônus, bônus. Bônus, eu nem consegui levar uma lata, olha isso. Nossa, bugou meu celular. Olha, que legal. Um cookie, não sei o quê. Eu volto já, porque... Faltamos, que legal. Vamos ver o que falta agora. Fato, velho. Eu também já tava a caixa. Meu, o que é dinheiro que abriu todas as caixas que não me preocupa nada. Não é desse. É a boa, é a boa isso. É a cueca, peraí. Opa, fã, fã. Meu pior olhinho, meu pior... É o meu mais chatele. E a pó do grito. É isso? Não foi o quarto, não, né? É frasqueza. Todo alien é a fraqueza dele. Vem naquele brito de tudo bem daí. O primeiro bem daí. E agora eu vou tentar tomar nele? Se eu consigo tomar nele? É, não. A gente não vai. Mais tatuagem, né? Mamão! Rato! Hã, ea Equo, eco, eco, eco. Não, não, não. Equo, eco, 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 eco... Equo, eco! Não. Equo, eco. Ah, eu penso que finalização, né? Divide. Olha que legal, viu? Então, materialização. E? ae se tem um somente ae 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 as ae 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 n não é é e e e e e e e o 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